As profecias estão se cumprindo e eis que o tempo é chegado. Logo Jesus estará de volta e precisamos preparar nosso coração e nossa alma. Por isso eu estou lançando o curso do Evangelho de São Mateus. O curso é gratuito e nós vamos percorrer os passos de Jesus junto com o Evangelista. Vamos entrar na mensagem de Jesus que é capaz de transformar nosso coração como fez com homens e mulheres há dois mil anos atrás e tem feito desde então. Eu estou gravando esse curso com exclusividade para o canal Família da Sagrada Face. A primeira aula já está no ar e se chama O Exemplo de São José para Nós. Entra no canal da Família da Sagrada Face e assista a primeira aula. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos percorrer juntos o Evangelho de São Mateus e converter o nosso coração. Curso do Evangelho de São Mateus da Bíblia do século XVIII. Agora você vai entender o Evangelho de um jeito que você nunca tinha visto antes e colocar em prática na sua vida. Eu espero você lá no canal da professora Milene, canal Família da Sagrada Face. Paz e bem.